Um ponto de vista privilegiado para as forças de segurança. Essa é a parte da operação que resultou na retomada pela polícia de um hotel abandonado no centro de Brasília. Nos quatro dias que a polícia ficou ali fazendo toda a segurança antes da operação, o drone monitorou os modos operantes dos manifestantes. Então nós descobrimos que eles tinham rojões e esses rojões não eram disparados aleatoriamente, ou seja, ele não chegava no terraço do prédio e já acendia e detonava. Não, ele se escondia num localzinho lá e você só via o tufo de fogo saindo, ou seja, eles não eram aqueles caras que tinham preparo, eles estavam prontos, eles tinham estudado para fazer aquele combate ali. Essa imagem que vocês estão vendo aí é na hora que ele vê o drone e tenta derrubar o drone com o rojão. Só que ele não vai para cima e acende o rojão e detona no drone. Ele vai simplesmente ficar escondido, você só vai ver agora o tufo do fogo saindo, ou seja, são os caras que tinham rojões ali. Então para a aeronave isso já não era, a operação ali já era uma operação de risco, né? O prédio havia sido ocupado por sem teto e eles resistiram. O indivíduo jogou quatro botijões de gás na tropa. A escada era caracol, então os policiais eles iam, chegavam em cada andar, ele parava ali, fazia a varredura no andar todinho, depois que eles iam subindo, enquanto a tropa lá em cima tentava subir lá pelo telhado. Só que não subiu porque os caras eles não deram trégua, foram em torno de 24 minutos de combate, eram três que estavam atuando lá em cima, e a imagem do drone ele estava transmitindo ao vivo para dentro do ônibus de gerenciamento de crise. O repórter Justiça está no ar, literalmente, para mostrar o uso e a regulamentação de aeromodelos e drones, ou aeronaves remotamente pilotadas. Ah, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou no mês passado o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial, o RIBAC, de número 94. A ANAC, ela trouxe a regulamentação operacional dos drones, para que se regulamente a utilização desses equipamentos no espaço aéreo. E ela não fez isso também sozinha. As normas colocadas pela ANAC devem ser observadas em conjunto com as normas do Departamento do Controle de Espaço Aéreo, o DCEA, bem como as normas da Anatel, que já estão vigentes. A ANAC, ela trouxe isso ainda não como uma lei, porque o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele ainda não foi alterado. Mas a regulamentação, ela tem competência para isso, e ela vai poder executar as penalidades que ela julgar necessárias. Embora qualquer pessoa que opere um drone possa ser responsabilizada civil e criminalmente por acidentes ou incidentes na operação do equipamento, existem regras diferentes para o usuário profissional, corporativo, experimental e para aquele que usa o brinquedinho apenas por recreação, não sei lá, no fim de semana, fazendo uns voos por aí. Você vai ter que ter um registro, um cadastro junto à própria ANAC, ela já disponibilizou no site dela, que você tem que se registrar, a pessoa física, como proprietária daquele equipamento, o tipo de equipamento e qual a finalidade deste equipamento. Sem registro, não voa, independente se for para uso meramente recreativo. Agora, o registro na ANAC, o cadastro é diferente do registro da matrícula de um equipamento no Registro Aeronáutico Brasileiro. Então, existe um cadastro junto à ANAC e o registro. Esse drone, como você está colocando, de uso pessoal, para uma recriação, no final de semana, ele tem que ter sim um cadastro. Caso ele seja usado para fins comerciais, aí sim ele tem que ser registrado. Natural do Acre, morador de Brasília há 17 anos, Samu Camelo é cinegrafista de televisão e há três anos se tornou um operador de drones. Essa paixão começou, o meu irmão, também nós somos quatro irmãos, todos os quatro somos repórter cinematográfico. Porém, o meu irmão mais velho, que puxou todos os outros três, ele é um cara bem arrojado. Ele começou a brincar com o aeromodelismo. Mas ele viu que, entre o prazer e o trabalho, poderia juntar os dois. Então, ele colocou uma câmera num avião de aeromodelo e aí começou a fazer filmagem. Só que esse avião que ele tinha, ele era combustão, então balançava muito. Quando chegaram os aviões elétricos, foi a festa, a gente começou a fazer imagem, todo mundo achava bacana. Mas hoje você olha lá atrás, você tem vergonha da imagem, porque a tecnologia mudou muito. Quando nós descobrimos os drones, que eu posso decolar de um local, uma clareira dessa aqui, eu posso decolar com drone. O avião não pode, tem que ter pistola, então você acelerar bem mesmo e arremessar. E através do meu irmão, que é também repórter cinematográfico, eu fui criando coragem de tentar aprender. Só que na época me cobravam dois mil reais por uma diária. Então, eu não tinha como pagar dois mil reais por uma diária. Então, o que eu propus para o professor? Professor, a hora que você precisar de um badeco, alguém que te ajude, tu me chama, que aí a gente, enquanto eu estou te ajudando, eu estou observando como você faz. E aí, com o tempo, ele foi vendo que eu tinha realmente interesse e foi me ensinando. E aí, como eu não queria toda hora estar ligando para ele, eu tinha que também aprender a parte de manutenção da aeronave. O Samuca tem quatro drones e vai receber mais um, muito mais sofisticado. Mas aqui, ele mostra dois para a gente. São modelos recentes, em que ele investiu 16 mil reais. Eles têm boa autonomia e tecnologia avançada, mas devem cumprir requisitos técnicos antes de alçarem voo. Quando você chega no local, você simplesmente não pode ligar o drone e já funcionar e sair. Ele tem que fazer a leitura do ambiente, né? Ele tem que dar o sinal verde aqui. Nesse caso, ele já deu o sinal verde porque eu tinha ligado antes. Mas, geralmente, ele fica amarelo e aí ele tem que esperar ele ajustar com os satélites. Agora, no momento, nós estamos com 14 satélites aqui. Então, ele é um equipamento muito inteligente, né? Se você decolar daqui dessa base e for num ambiente mais longe do que o sinal, porque depende muito do local que você está voando. Se tem muito prédio, se tem muita antena, né? Se é um local que tem muita interferência, ele... O contato dele com o rádio, ele continua, mas o contato de imagem, geralmente, ela é prejudicada, né? O uso desses equipamentos chegou à segurança pública. Nessas imagens, dá para perceber como a observação pelo alto pode ajudar as forças policiais. A Polícia Militar já tem testado alguns equipamentos aqui para verificar realmente qual é a necessidade que nos atende, né? Aquilo que realmente nós temos e aquele equipamento que venha nos atender, não somente para a questão desses eventos onde tem grande população, como até mesmo para o apoio de equipes de rua, no caso de elementos que se omiziam no meio de mato ou em algum terreno de difícil acesso, que esse equipamento pode ser lançado e, com a câmera de sensor térmico, por exemplo, pode ser localizado esse indivíduo ali e ele ser capturado ou evitar que a equipe se exponha, né? É uma unanimidade, não só nos negócios, mas também nas operações policiais de grande porte, como manifestações. Por meio dessas imagens que a Polícia do Distrito Federal tem melhorado essas ações policiais, as abordagens, imagens que trazem informações, combatem o crime e, com um detalhe importante, um custo menor se comparado às horas de voo de helicóptero. Os drones ajudam em situações de risco, exemplo das manifestações com um grande número de participantes, Saber controlar uma confusão, sem perigo e rapidamente, é importante para todos que estão por ali. O uso do helicóptero para situações pontuais, ele acaba sendo muito mais caro do que o uso do drone. Quando nós falamos de momentos em que eu precise de uma informação em uma área muito grande, Brasília, por exemplo, tem essa característica, ou uma área de difícil acessibilidade, o drone também pode ser utilizado para fazer a substituição de 4, 5, 10 profissionais que seriam mandados para aquele espaço e que trariam uma informação, inclusive com um tempo muito maior do que o que o drone pode fazer. E, nesse caso, não apenas as ações policiais. Os colegas do Corpo de Bombeiros, por exemplo, as questões referentes à emergência, às médicas, isso também facilita muito para locais de difícil acesso. Então, tudo isso se enquadra no que a gente comenta. Uma forma diferente de registrar a emergência, os drones mostram o campo com imagens estabilizadas e com muito movimento. O Lago Paranuá, em Brasília, também ganhou um visual ainda mais bonito visto de cima, mas não de forma tão distante. Agora nós vamos para a Europa, mais precisamente Portugal, pontos turísticos e históricos de um ângulo diferente. E que tal essas imagens de turbinas de geração de energia eólica? Até um passeio de moto e de carro parece ser mais divertido quando se tem a captação feita por drones. As cataratas de Foz do Iguaçu, então, ficam de tirar o fôlego. As possibilidades são enormes quando se tem o equipamento correto e a habilidade para explorar os drones ao máximo. E para conhecer um pouco mais os drones e a forma em que esses aparelhos podem ser usados, nós vamos conversar aqui com o Manuel Martínez, representante diretor de uma das maiores empresas fabricantes de drones no mundo. Vamos primeiro já pegar um drone aqui, Manuel, por favor. Qual é esse equipamento? Esse equipamento é muito utilizado em empresas de vídeo, para serviços de segurança, para ações de acompanhamento, de aprimoramento em agricultura de precisão, inspeções industriais, inspeções de linhas elétricas, entre outras utilidades profissionais. Ou seja, as pessoas que ficam pensando que o drone é só para imagens, fotos, o uso é muito maior, né? Sim, a pergunta é a colocação perfeita. De fato, o drone, ele entra no mercado, digamos assim, o mercado comum, o usuário de lazer, se valendo dessas câmeras de alta qualidade, mas em pouquíssimo tempo as pessoas descobriram o seu uso profissional. Vamos pegar outros equipamentos aqui. Esse menor, qual que é o uso recomendado dele? Esse aqui é um equipamento que teve uma grande aceitação, apesar do preço no Brasil ser um pouco elevado, mas teve uma grande aceitação no mercado de lazer. E, rapidamente, forças de segurança descobriram sua utilidade, bombeiros, policiais, por quê? Porque ele é dobrável. Então, você tem uma facilidade de condicionamento para viagem e até para operações que você tem que andar longas distâncias, você coloca numa bolsa e está resolvido o problema. Se você vai viajar para uma praia, por exemplo, você pode filmar, você pode fotografar, você pode fazer selfies, só com gestos e ele acompanha você. Já as forças de segurança perceberam que, por ele ter uma transmissão que chega até 7 km de distância, em tempo real, essa transmissão não chega só até o controle remoto, mas também pode ser compartilhada em tempo real via YouTube e Facebook, elas perceberam a grande utilidade desse equipamento para as suas operações. Certo. Vamos mostrar, então, esse maior. Que modelo é esse aqui? Assim como os seus outros irmãos, ele também teve uma grande aceitação no mercado de cinema, mercado profissional de cinema, mas devido ao novo desenho, que ele demora, por exemplo, tem autonomia de 30 minutos, quase 30 minutos de voo, ele pode utilizar outros tipos de câmera com lentes, onde você tem zoom, onde você pode ter controle de foco ou câmeras térmicas, você pode, dependendo do caso, até colocar mais de um sensor. Ele também acabou sendo bastante utilizado na indústria de inspeções prediais e na área agrícola. Para ter um equipamento de qualidade aqui no Brasil, é preciso investir quando? Depende muito da utilidade, da sua finalidade. Se você vai trabalhar apenas com uma vigilância básica, um MAV que pode resolver esse problema, você inicia aí um investimento a partir dos 5 mil, 6 mil reais. Depende muito do estado, da carga tributária que aquele estado brasileiro aplica. Já quando você começa a fazer aplicações industriais, onde você vai necessitar de câmeras, de sensores, de aplicações agrícolas, aí podemos chegar a equipamentos que passam facilmente dos 100 mil reais. Do ponto de vista de quem vende os equipamentos, o que você achou da regulamentação do uso de drones no país? Essa regulamentação não trouxe nenhuma mudança, até porque as nossas tecnologias já se anteciparam a muitas das solicitações. Inclusive a gente tem coisas que o Brasil ainda não pede, por exemplo, transponder para drones, você colocar um paraquedas em drone, tudo isso nós já temos em vários dos nossos equipamentos. Mas a gente bate palma, acha necessário, porque vem aquecer, vem trazer um aquecimento da economia brasileira numa nova área de emprego, de uso e de redução de custos, para inspeções industriais, para agricultura, para segurança. Então você vai trazer nova oferta de emprego e também a abertura de empresas que vem somar a este momento que o Brasil tanto precisa para aquecer a sua economia. Legenda Adriana Zanotto É, os benefícios da tecnologia dos drones para o mundo dos negócios foi o principal fator para este produtor e empresário investir dinheiro nos equipamentos. Pessoal, e agora a gente vai conversar com o Tony Rangel, empresário, produtor, que há cinco anos começou a introduzir no trabalho dele os drones. Qual que foi o ganho de imagem e de qualidade para o seu trabalho depois que você começou a utilizar os drones? O drone te traz uma nova perspectiva, um novo ângulo, que até então era muito, ou era impossível, ou era muito caro da gente fazer. Porque a gente precisava usar um helicóptero. Mas o helicóptero funciona para alturas maiores. Então ele trouxe isso, ele incorporou isso às produções, por mais simples que elas sejam. Tony, me diz uma coisa. Qual que foi a perspectiva de imagem que o drone passou a te dar e que você não tinha antes? Toda vez que você está contando uma história, é importante que o espectador conheça o universo em que você está filmando, o universo onde aquela história acontece. E o drone te traz isso porque é a visão de cima. Então você consegue estabelecer bem onde é que aquela história está acontecendo. E o investimento, compensou para você? Porque a gente está aqui diante de equipamentos, esse aqui em torno de? 25 mil. 25 mil. O seu outro menor, que inclusive está fazendo umas imagens nossas aqui, em torno de 7 mil, já com os impostos. 7, 8 mil, exatamente. Então compensou? Compensa, a gente usa isso quase que diariamente. Então, por exemplo, esse equipamento aqui já fez mais de 400 voos. Se a gente fosse pensar isso em número de horas de helicóptero, que hoje eu imagino que deva estar custando uns 4 mil, 4 mil e 500 reais, se for botar isso na conta, compensou. Já se pagou há muito tempo. E a operação é difícil? Não, a operação é extremamente simples. Esses são equipamentos que trazem uma tecnologia extremamente sofisticada. Então eles estão ligados em satélite, em GPS, eles são georreferenciados, quer dizer, você sabe, você tem um Google Maps, você sabe exatamente onde você está, toda a telemetria, a velocidade que você está indo, altitude, enfim, você tem todo o controle dele aqui, a monitoração dele. O que você achou da regulamentação? Eu achei que foi um passo super importante, né, porque ela traz regras claras, né, de documentação, de cadastros, e isso é sempre muito importante. Você não tem as zonas cinzentas na regulamentação, né. Você já fez o registro dos seus drones? Já fiz o registro. Foi fácil, foi difícil? Fácil, feito em 10 minutos, no máximo. E para registrar o drone é necessário um cadastro na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Parte da regulamentação feita pela Agência Nacional de Aviação Civil tem justamente a preocupação com a segurança. Todos os equipamentos agora têm que ter vários itens para proteger, tanto o piloto quanto as pessoas que estão perto da aeronave. Por exemplo, quanto mais eu me aproximo do drone, um sinal sonoro é emitido aqui para o controle. Outra ferramenta muito importante é o pouso automático. Se a aeronave perder a comunicação com o piloto, ela consegue pousar automaticamente. São estas as regras. Aeronaves acima de 150 quilos, esses drones devem ser registrados no Registro Aeronáutico Brasileiro e identificado com suas marcas de nacionalidade e matrícula. Acima de 25 quilos ou igual a 150 quilos, esses drones precisam de requisitos técnicos observados pelo fabricante como uma única aprovação de projeto. Os drones com até 250 gramas não precisam ser cadastrados ou registrados, independentemente de sua finalidade, uso recreativo ou não. Ah, os pilotos devem ter mais de 18 anos. O uso recreativo já existia uma normatização, que é a portaria 207, mas o uso não recreativo, em princípio, todas as operações estavam proibidas antes dessa regra. E qualquer operação que fosse realizada precisava de uma autorização específica da ANAC. E essa regulamentação, ela veio principalmente para reduzir o nível de interação burocrática com a agência, ou seja, a gente liberar todas as operações em que o nível de segurança estava conhecido e equacionado. É necessário realizar um cadastro na ANAC. O cadastro é online, ele é muito simples, em 15 minutos o usuário é capaz de fazer. Depois que o cadastro é realizado, o usuário imprime uma certidão, o porte dessa certidão é obrigatório e ela pode ser exigida numa fiscalização. E quem for pego operando o equipamento sem o registro pode ser punido. A ANAC possui uma resolução, a Resolução 25, que trata das infrações administrativas, dos valores das multas. Elas variam em torno entre R$ 800 a R$ 30 mil, dependendo da infração. Fora isso, as forças públicas também vão fiscalizar os drones e eles podem enquadrar como crime no Código Penal ou como contravenção penal. E a regra da ANAC, inclusive, cria os enquadramentos para que as forças públicas possam atuar na fiscalização dos drones. O regulamento não criou nenhuma restrição nova, nenhuma restrição que já não existia antes. É como eu já lhe falei, tudo antes era proibido, todo uso não recreativo era proibido. A nova regra, ela possibilitou alguns usos. Alguns usos vão ter muito pouca interação burocrática com a gente, com a ANAC. Conforme o tamanho do drone, a complexidade da operação, a altura de voo aumentam, o nível de interação com a ANAC também aumenta. Mas é preciso lembrar que todas essas operações antes, elas estavam proibidas. E hoje existe um caminho para várias delas, para a maioria delas. Legenda Adriana Zanotto